O sacerdote e psicólogo Jorge Luiz destaca que a religiosidade e a psicologia podem andar juntas, auxiliando a saúde mental do indivíduo. A direção espiritual e o processo terapêutico podem caminhar juntos, como vemos acontecendo em seminários. Qual é o grande problema às vezes? A pessoa, ela nega a necessidade de um trabalho terapêutico. E ela acha que só a fé vai resolver. Isso também acontece no campo da medicina. Eu estou doente. Não, mas eu não vou ao médico porque a fé... Sim, mas Deus também deu a inteligência ao homem para que o homem possa colaborar. O indivíduo saudável, ele vai vivenciar a sua fé de uma maneira muito melhor. De acordo com dados da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os casos de depressão dobraram durante a quarentena obrigatória, aumentando em 80% as ocorrências de estresse e ansiedade. E foi exatamente durante esse período que os psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio atuaram de forma gratuita no atendimento online. Um atendimento de escuta, de acolhimento, de intervenção no que foi possível para ajudar as pessoas que estavam sendo impactadas diante dessa crise de uma forma que estivesse gerando uma dor maior. O padre ressalta ainda que na próxima quinta-feira, 27 de agosto, é comemorado o Dia do Psicólogo. Quero deixar uma mensagem de maneira muito especial a todos os profissionais em psicologia. Bendizendo a Deus pela vida de cada um, por esse trabalho bonito que fazemos em prol do ser humano. Que possamos prosseguir sempre com esse desejo de fazer a pessoa se sentir cada vez melhor, buscando o crescimento e esse autoconhecimento. Natália Trotti para a Rede Vidas Televisão.